O indivíduo foi preso em menos de 12 horas após realizar um roubo a uma unidade dos Correios na quarta-feira, dia 12, no município de Barra do Bugres. No vídeo de Circuito Interno de Segurança, ele anuncia o roubo, pega o dinheiro do caixa e foge por rumo ignorado. A polícia militar agiu rápido e em menos de 12 horas prendeu o ladrão e recuperou todo o dinheiro roubado. Com ele, foi encontrado também uma arma calibre .38, munições e celular. O indivíduo tem várias passagens criminais e tinha saído há pouco tempo da cadeia.